Música Olha só, aqui é o Hug E tamo aqui hoje mais uma vez aqui no Pandora Com um style hoje pra uma trap de Fisherman e Jackhammer Aquela clássica trap que secava um buraco E puxa os caras pra lá Então é isso aí, curtam o vídeo Fiquem aí com o vídeo Não velho, melhor tu ficar em cima Por causa que tipo, a gente vai tipo aqui andando Com o buraco da guerra, pra não precisar a gente vai lá e fazer os outros Vamos ficar parados em um lugar Tô pronto aqui, Stere, vem Botou em... Ah, eu tô apontando Aqui, Hug Aqui, Hug Ai, não tô conseguindo craftar Nossa, puta Ah, chegou outro cara, corre Quer ficar em mim? Ah, puta que fodeu Mata esse cara aí logo Vou curar o filho de cangada daqui a pouco Nossa, tem um time de 3 ali Ah não, eu errei Tá, volta Tá pra cá Cara, é ninja Meus cogus sumiram tudo, véi Hã? Meus cogus sumiram Aqui, Hug Faz um buraco logo aí, faz um buraco Deixa eu botar lá onde eu tava Acho que eu dropi lá Ah, eu dropi Feito buraco? Sim, isso tá feito Aqui do lado da craft Ixi, minha vó chegou, rapidão Tchau K É bomba, é bomba, cuidado Deve estar com muito ídolo lá em baixo, desce lá Eu acho que tem uma água aí em baixo, porque teve um cara que era... Como é que chama? Tá cheio de nego aqui isto aí Tá jogando? 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 Não Tu encheu de blocos? Não fui eu não, foi um cara que caiu aqui esse dark Ah não, caiu em mim Vou matar, vou matar, vou matar Só ele caiu, caiu, morreu Vou te puxar Boa Cuidado que tem um cara aqui Cuidado que tem um cara aqui Toca esse cara lá Toca esse cara lá Ai ele fugiu Tá, afastei ele Falta outro buraco, você tá muito fodido Tá jogando? Tá chegando com gente atrás de mim Cuidado Porra, cadê o buraco, Thiago? Hoje tá ali Cadê o buraco? Ah, tá ali Cuidado a tanca Matei um já Vem cá Da bucha, da bucha Vai ficha, mano Porra Panora bugada Morreu? Morreu Tem os negros lá em baixo Tem que pegar o cu Vai ter um buraco a mais Mas eu vou topar aqui Tem mais pra cá, a gente tá aí Eu tô descendo já Estou lá em baixo Ah, tu deixa Quais corres? Quais corres? Ahn... 50 menos 160 Estou descendo Estou descendo Estou descendo Eu roubei um cara aí Eu não vi ele morrendo Nossa, era Goku Se ele fosse esperto Se ele fosse esperto Você tinha usado Goku Não, eu tinha acabado de usar Eu vi ele usando Ah, tá Mano, meu PC tá até travando Tem... Tem enxante Espada de iron Sério? Sim Eu tô... Eu tô descendo Pega a enxante Cuidado que você não tá com a tower aqui Eu tô vendo aqui de longe Espada de iron Enxante Um monte de bloco de madeira Estou com 7 kills Ela joga as cara no buraco Toma aqui, ó Espada de iron Recreta Ele ficou dropado no buraco, mano Enxante Tá, agora eu vou fazer uns buraco aqui Vamos indo pro cara Ali Você tá vindo dois caras Tá vindo dois caras Tá, vai Ó, você vai ficar só trancando Viu? Relaxa Eu vou bater neles Porque ela comeu machadão Eu já mandei um Que eu posso O cara deve tá pensando que eu sou vico Ô, mê Combei Mata ele Manda ele pro conto Ele tá dando dano, né? Bastante Acabei de não atacar ele no buraco Só no... Pelo pênis Ah, não pegou nem Opa Opa Vai, eu fisguei ele logo Coloca a capa antiga, ele Uff Morreu Vai Tá vindo, tá vindo baixo Nossa Peraí Eu bato Cuidado, cuidado É magma Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Eu bato nele Ele tem que focar em mim, mano Ele não pode focar em você Foca em mim, mano Foca em mim Foca em mim Ah, tem um outro cara ali Mas ele também Mata amigo dele Mata amigo dele Mata amigo dele que eu pego esse daqui Peraí, peraí Eu fisguei quem? Não sei Nossa, eu não tenho nem recraft Tô tancando, Star Não morre, Star Mata Morreu, eu não vi Bom Por falta de seu pé bem capaz Eu vou descer lá pra pegar o Peteral, beleza? Tá vivo ele? Tá Fez um LG Fecho? Deixa ele aí, deixa ele lá Deixa ele lá Aqui, o amigo dele Olha o amigo dele aqui Peraí Ai, não deixa que faça ele fugir não Tá, eu vou ficar aqui pra dormir mais Fica aí tomando conta desse daí Se ele estiver subindo, tu me avisa Viu Ah, ele tá subindo tampando Faz outro buraco então Faz outro buraco Eu, quando ele estiver quase aqui em cima Eu vou fazer outro buraco bem em cima Não, faz Tá Não Posso Vou abrir, vou abrir Abre Vou jogar esse cara em cima do amigo dele Abri, 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 abri Abri Só taca ele Bem que podia ser Tawar Morreu 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 Vai tomar em uma barra de ferro Vou fumar essa barra de ferro aqui Tá tampando literalmente tudo ele É, mas não vai adiantar de novo Faz o seguinte Stere Stere, Stere Eu vou tampar aqui Vou matar ele Não, não, não tampa ainda Tem que ser certinho o bloco que ele tá Não, eu vou tampar tudo Eu vou quebrar tudo Não, quebra tudo não Quebra o bloco só que ele tá, que ele vai morrer. Ele nem tá ligado. Eu fiz isso uma vez, ele já montou. Verdade, puxa ele. Se tu puxar ele, se tu conseguir, tu toca ele e ele morre de queda. Vai, vai, vai. Ele tá desvivendo. Pegou. Boa, vai. Morreu. Ele vai fazer a energia, ele tá com o mod na mão já. Mas tá muito fácil fazer a energia, tá muito pequeno aqui. Faz outro buraco, Stair. Faz outro buraco do lado. Verdade, eu vou fazer aqui um buraco e tu puxa ele no outro. Peraí. Ele deu left? Ele sumiu? Não. Aí ele se tampou. Tá, deixa aí. Ele se tampou. Tá, peraí, eu vou quebrar aqui o bloco que ele tá. Isso é muito longe do fish, não. Morreu. Morreu. Desce o lado. Vou descer. Vai pro fish, Stair. Não, não, não. Tranquilo, shikarate de alguém aqui. Acho que foi linda essa Stair. Essa foi mais linda ainda. Tá. Se mata Stair. O que foi? Peraí. 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 Você tem 3 minutos pra chegar no fiche Você tá longe O fiche é em menos mais Você tá em mais menos Agora tu sobe e vai pro fiche Porque tu tem 1 minuto Deixa eu ver quem tá no fiche Tem 2 firem contra o peladinho É 50 50 menos 150 Mano vai pro fiche Que o peladinho tá tomando 2 vinho de firem Pegou a viva negra Não, ele pegou o que dá Speed rapidão Pera Falou, já volto Ele tem chancha E aí Então E aí 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 Eu já peguei a boa distância dele e agora tento achar uma ravina. Vai ser a única chance de matá-la. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então é isso aí galera. Não foi o Mawin, mas foi um vídeo bem da hora aí. O dia no final deu um bom trabalho, mas foram muitas kills na treva de Fischer, mas foi muito maneiro a game ter que estar. E se curtiu deixa um like aí. Valeu, falou, beijo do Hague.